Olá meus amigos e minhas amigas, forte abraço a todos vocês e o meu muito obrigado por vocês que se inscreveram no canal, ativaram o sininho, deixaram o seu like, compartilharam com amigos, o canal está crescendo graças a vocês, muito obrigado mesmo, então vocês aqui que me acompanham já viram vários vídeos dessa casa, teidado, alvenaria, vocês viram reboco, viram encanação, contrapiço, ok, portas e agora gente, chegamos aqui a hora do piso e azulejo, então vai ter uns vídeos de serancas e azulejo para vocês aqui espero que vocês gostem e aprendam, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês gente, o comentário de vocês é muito importante, fortalece muito o canal, nem que seja um oi, um joinha isso é muito bom, ok? Aqui gente, chegou o abazulejo e o comum é isso aqui, o comum é começar aqui com as pedras começar aqui com uma fileira, geralmente se começa daqui para cima, deixa uma fileira, vou já mostrar para vocês como é que faz, ok? Aqui ó, o comum é isso aqui, é deixar a junta com junta, nesse banheiro, conversamos com o patrão e nós vamos deixar diferente, essa parede aqui eu vou fazer diferente deitada, a cerâmica e essa aqui impede então, essas juntas não vão cruzar, ok? Aqui é um modelo diferente que eu achei legal, então gente, eu vou lá, vamos ver se vai ficar legal mesmo, tá bom? vamos ir acompanhando e vamos para o vídeo o primeiro passo, gente, é vocês fazer esses pontos de nível aqui ó, vocês veem que eu fiz aqui o ponto de nível, já risquei com a régua tem nos quatro cantos aqui ó, então tem que tirar o nível, ok? se você não tirar o nível fica mais difícil, quem tem nível laser não é melhor ainda então aqui ó, tem que fazer um nível risquinho ó, um nível fininho aqui disso, se você fizer grosso, você vai se perder o lápis bem fininho então, você vai medir certinho aqui ó, ok? todinho aqui ó, certo? ó aqui ó, todinho aqui, fininho aqui, tá bom? então vamos lá gente, por passo a passo aqui, espero que vocês gostem, vamos lá olha só, olha só minha gente, vamos aqui para o primeiro passo eu vim aqui no ralo, na parte mais baixa, coloquei uma pedra e fiz um riso por quê? eu vou começar o azulejo daqui para cima porque essa pedra aqui eu só vou poder pôr após o piso, tá bom? então essa parte aqui está demarcada agora gente, eu vou fazer primeiro essa parede aqui ó, tá bom? então como eu vou fazer primeiro essa parede aqui, eu vou fazer isso aqui ó eu vou deixar a tua pedra inteira então eu vou começar por essa pedra aqui ó então eu vou riscar aqui certinho, ok? e eu vou começar daqui para cima, ok? então o que é que acontece? eu vou deixar dois centímetros aqui para baixo porque eu preciso de uma tirinha para ficar mais fácil na hora de cortar o piso, tá bom? como eu falei que preciso de dois centímetros para baixo da pedra que eu vou tirar dois centímetros da pedra depois eu vou riscar aqui então aqui gente, eu vou pegar e vou pôr aqui o nível, ok? certo? pôr aqui o nível certinho aqui e aqui ó, coloquei o nível, então eu vou riscar aqui embaixo olha só, nota que ficou três riscos vou explicar o primeiro risco de cima é que eu coloquei a pedra para eu saber que eu vou deixar uma pedra para mim pôr depois fiz um risco o segundo risco aqui é que eu preciso descer mais dois centímetros no risco porque eu preciso cortar dois centímetros aqui para ficar melhor na hora de cortar a pedra para ele ter dois centímetros, tá bom? eu sempre faço assim e esse terceiro risco é porque eu coloquei a régua aqui ó coloquei a régua aqui embaixo ó coloquei o segundo risco risquei embaixo por quê? aqui agora primeiramente você certifique aqui não tem encanação a encanação não está aqui na parte de baixo então eu vou vir aqui ó vou fazer isso aqui ó vou fazer uma perfuração certinha aqui ó aqui gente, eu corto dois ferrinhos ó e aqui é o meu suporte de régua aí ó a minha régua está firme, ok? não vai ceder de jeito ou maneira está no nível agora eu vou conferir gente o nível de mangueira se você tiver nível laser é muito bom eu aqui estou com o nível de mangueira que é esse aqui ó ó eu tirei o nível aqui de um lado de mangueira ok? o risquinho certinho então eu vou medir aqui ó certinho aqui para o nível aqui ó então gente, eu vou medir aqui certinho aqui ó para não ficar errado, certo? então tem que ter o nível certinho se você quiser conferir com a mangueira aqui embaixo é muito bom agora aqui eu vou para o outro lado então o mesmo que deu lá daquele lado tem que estar aqui, tá bom? olha só para me ajudar eu faço aqui ó eu pego massa ponho aqui na régua, certo? só uns pontinhos, certo? para que? essa régua essa massa ela vai fixar aqui na parede ó então eu apertei aqui então essa massa vai fazer com que a régua ponha na parede então aqui agora gente vamos descer a parede ó agora um fato muito importante é isso aqui ó vocês veem? eu coloquei uma pedra inteira lá e ela foi vindo aqui ó foi vindo e ficou aqui uma tirinha ó ok? então isso aqui já não vai ficar legal gente essa tirinha aqui o que é que eu vou ter que fazer? eu vou ter que centralizar o meio do banheiro para mim começar a pedra do meio o que é que eu vou fazer? eu vou fazer assim ó ok? então aqui eu achei o centro da parede ok? e sobrou o mesmo que sobrou para cá sobrou para cá também ok? hoje então meus amigos centralizei certinho aqui cortei duas peças já cortei mais uma desse lado e do outro lado também cortei mais umas aqui por que que elas estão separadas? porque esse piso aqui ele tem uma seta eu vou usar a seta toda para esse lado tá bom? por que que eu estou colocando primeiro essa parede? que aqui agora depois vou vir com esse azulejo aqui e ele vai e quem ficar na porta não vai ver rejudo então essa parede de frente à porta tem que ser primeiro tá bom? então vamos lá agora vamos começar a nossa cola agora gente vamos começar aqui a nossa cola entendeu? ó que é simples certinho, certinho agora aqui embaixo você raspa aqui a régua e agora é simples você vai com a primeira que eu vou acertar aqui você talvez aí ó colocou aqui a primeira bonitinho e vai só colocando aqui cuidado com a seta hein? qualquer qualquer coisa aqui ó então é simples simples ó só então eu vou colocar aqui foi de bola certinho agora aqui dá umas pancadinhas não precisa bater muito gente porque a parede ó se a parede estiver retinha gente é só encostar ó não precisa bater muito quer ver? eu vou arrancar essa pedra aqui só para você ver não bati quase ó vamos arrancar ela pra ver como é que ficou ó ó só pegou em toda a pedra certo? então não precisa o segredo é a parede estar correta olha só sem muita pancadaria pegou em toda a pedra ok? o sinal que o reboco está correto olha só coloquei duas juntinhas uma embaixo outra em cima então está colocada a a primeira fileira tá bom? até aqui gente deu para entender né? agora aqui é só dar segmento vou colocar mais uma para vocês sempre com a setinha para esse lado estou colocando aqui ó aqui é fácil coloquei uma então eu vou pôr a juntinha aqui primeiro ó pôr a juntinha aqui em cima chama-se cruzeta né? junta fácil na realidade esse essa ó se a parede estiver reta gente é show de bola então você vai vir aqui ó colocou aqui as duas juntinhas ó confiriu certo aqui embaixo ó vai ser batido bem levezinho aqui ó coloquei aqui segurei um pouquinho vem põe a junta aqui embaixo põe a junta aqui em cima certo? e deu umas pancadinhas lógico se você quiser só dar um toquezinho aqui foi bola maravilha tá retinho aqui aí aqui em cima para conferir você vai pôr mais uma ó colocou uma aqui ó agora aqui ó você colocou aqui ó tá retinho aqui é isso aí gente é simples simples não tem segredo mesmo é só arrancou eu gosto de pôr assim que fica mais fácil que não dá limpeza gente ó aqui é só arrancou todas elas aqui embaixo agora ó tirei os ferros né os ferrinhos também tira a régua aí ó tiro o ferro do lado do outro aqui tira a régua só me pôr aqui aqui ó com a madeirinha a madeirinha aqui você faz isso aqui ó eu trabalho assim ó madeirinha eu venho todos pra tirar pra quando o rejunte vier gente tem bastante espaço ó em todas elas tem que fazer isso aqui ó senão na hora de rejuntar gente é terrível quando você vai rejuntar que tem massa dentro um cantinho da bucha aqui ó eu venho aqui ó todinho por fora aqui ó com outro canto ó todinho agora com outro canto ó todinho certinho não pode ficar nada já vai se inscrevendo aí acompanha o próximo vídeo sabe próximo vídeo aqui pra vocês falar que tem mais alguma coisa aí pra vocês ok ativa o sininho e assim aqui ó me pede me pede aqui ó tá bom gente então um forte abraço espero que vocês tenham gostado do canal se você tá gostando se inscreve gente fui tchau tchau ó o seu like gente o seu comentário é muito importante um abração tchau tchau tchau